Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez um pobre brâmana adorava o Sr. Shiva para conseguir alguma bênção. O Sr. Shiva apareceu para aquele brâmana e o aconselhou a ir ver um devoto chamado Sanatangoswami. O devoto do Sr. Shiva, o Brâmana, foi até Vrindavana e encontrou Sanatangoswami e informou que o Sr. Shiva havia aconselhado a buscar a melhor bênção dele, vinda de Sanatana. Sanatana tinha uma pedra de toque e essa pedra ele guardava juntamente com o lixo. A pedido do Brâmana, Sanatangoswami deu a ele aquela pedra de toque e o Brâmana ficou muito feliz em recebê-la. Ao final de contas, aquela pedra poderia transformar qualquer coisa em ouro. Ele agora poderia obter tanto ouro quanto quisesse, simplesmente tocando a pedra em ferro. Mas depois que ele deixou Sanatangoswami, ele pensou Se ele tem uma pedra de toque, que é a melhor bênção, por que Sanatangoswami guardava ela no lixo? Ele resolveu então voltar e perguntou a Sanatangoswami o seguinte Senhor, se essa é a coisa mais preciosa que você tem, por que você guardou no lixo? Então Sanatana informou a ele da seguinte forma Na verdade, essa não é minha melhor bênção. Mas você está preparado para receber a melhor bênção de mim? E o Brâmana disse Sim, o Senhor Shiva me enviou até você para conseguir a melhor bênção. Então Sanatangoswami pediu que ele jogasse a pedra de toque no rio que estava próximo e depois voltasse. O Brâmana fez isso e então voltou. Sanatangoswami ensinou para ele o cantar do mantra Hare Krishna. Assim, pela bênção do Senhor Shiva, Bob Brâmana, obteve a associação do maior devoto de Deus naquela época. E ele começou a partir daí, cantar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.